. 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 Desceu os dois lindamente, assim. Será que ele vai correr ou vai vir pra cima? Oh! Oh! Ele queria dar backstab. Realmente, mano. É o Giras. Não tem como. E aí, mano. Tô de volta aqui na DLC do Elden. Dessa vez com uma build de pura força gravitacional. Literalmente. É difícil fazer uma build mais bruta que essa, tá ligado? Aqui na DLC eles adicionaram alguns encantamentos. Feitiços, na real. De gravidade. E também tem skills de gravidade. Que é esse daqui. Esse daqui é o ataque que o Radan dá no game base, né? Tipo, é bem raro. É um ataque bem raro. Mas ele faz esse ataque aqui. Eu tô usando o Impulso Gravitacional. Que é aquele ataque do Radan. Tô usando o Onda das Trevas. Que é esse ataque aqui. Ataque em área. Esse daqui é o melhor ataque em área do jogo, na minha opinião. Tipo, é muito forte. E dá hit kill muitas vezes. Aí fora isso, eu tô usando a espada da ruína. O ataque dela é tipo a Lamina Blast, né? Aí tem a espada do Radan também, que puxa. Aí também tem a mandíbula. Que dá pra punir os inimigos de longe, né? E dá um dano bem alto também, né? Aí por último tem o arco do Radan. Que tem aquela skill da chuva de flechas, né? No geral, esse daqui é uma build muito completa, né? Tem outras armas também. Só que elas vão mais pro lado da destreza. Então eu prefiro usar assim. E eu prefiro usar as armas. De vez em usar os feitiços, né? Porque eu não sou muito maguinho. Eu prefiro mais ter as armas. Que dá um dano muito mais alto também, né? Aí no geral, esses daqui são os meus stats. É basicamente bastante vida. Bastante fortitude. A força tá no cap de 54. Quando você segura a arma com duas mãos, assim. É como se você estivesse com 80 de força. Tem um hard cap, basicamente. Então não tem por que passar a força dos 54. Esse daqui é o set que eu tô usando. Esses daqui são os talismãs. E é isso, mano. Bora amassar geral com a força da gravidade. Caverna da Fenda... Nossa, essa não, velho. Por favor, cara. Essa daqui é uma caverninha que não tem saída, basicamente. E são três caras, né? Muito suspeito, tá? Esse daqui. Tem que tomar muito cuidado, na real. Provavelmente eles estão gankando aqui. É... Eu não me vejo ganhando esse daqui não, tá? Sinceramente. Cara, cara. Na moral, né? Ah, é. Ó, aqui não vai ter saída. Aí lá também. E os caras me cheirando aqui. Muito legal, né? Não sei o que você fala, mano. Nossa, você olha pra trás. E tem três caras te cheirando, assim. Sempre aquela experiência inesquecível do Elden. O que que eu faço aqui, velho? Eu moro, velho. Legal, cara. O negócio é manter a calma, cara. É, aqui tem mais uma partezinha. Só que não tem saída também. Me encabecei aí. Beleza, beleza. O cara disse que vou no time certinho. É, aqui eu morri. Calma, calma. Ainda tem esperança. É, aqui não vai ter saída também. Mano, esses caras estão muito safados, velho. Que que eu sei. Ai, os três caras não... Gankando na caverninha dessa, velho. Não vai ter saída também. É fogo que não tem nem pra onde ir Pra dar uma pensada E agora o que que você vai fazer Ah, você cortou a língua pra não entrar outro invasor Entendi Tá conectando alguém Nossa, tá dando muito desinque Deve ter algum azul entrando aqui Mano, eu não tô acreditando que eu matei esses caras E agora, mano? O que você vai fazer? Ah, entrou um azul mesmo Caramba, acredito que eu ganhei esse aqui Chegou atrasado, acabou já Azula Mano, tá achando bastante invasão Tanto no game base quanto na DLC Eu pensei que ia ficar bastante focado na DLC Mas no game base tem muita gente jogando também Ah, deixa eu cumprimentar Antes de ser gancado aqui por todo mundo Três caras, mano Nossa, ele tá usando o escudinho, tá ligado? Esse escudinho tá muito câncer, véi Tá muito tóxico Ah, será que eu consegui puxar ele pra cá? Você não tá vendo nada, mano Você não tá vendo nada Ah, você podia ter caído na explosão, né Só de brincadeirinha, assim Olha lá o escudinho Você olha pra trás Três caras numa moto, mano Eu preciso de um termo novo pra três caras numa moto Que se encaixe com o Elden aqui Cara, você me seguiu aqui sozinho Aí não, pô Aí caiu no conto do Zap Caiu no conto do Zap 2 O retorno O cara me seguiu sozinho, véi Como assim? É isso que eu tô tomando cuidado pra não acontecer Se eu ficar no meio deles, eu tomo Stagger infinito Tá Aqui Ops Isso, ele tá dando um dano muito alto, véi Tá Não era isso que eu queria fazer Eu queria usar a daguinha Tentar separar eles um pouco Ops Isso, eu não posso dar esses trades, véi Se eu der um trade assim, eu levo do outro na hora Eu tive sorte que ele não tava perto o suficiente Se tu espera ela bater no ombro na hora certa O cacete, me cancelou, não é isso? Caramba, ninguém tinha cancelado esse golpe antes Não sei que nem dava Eu acho que eu tava muito no início ainda Tipo, essa mandíbula Se tu espera ela bater no ombro E aperta o botão da skill já era Tipo, da whole catch Será que eu dou backstab, véi Tô pensando ainda Tem como dar backstab, mas é muito arriscado Não tô afim de tomar um dano do nada Só dar uma furada Toma Segura aí, então Cara, mano, eu gostei massa Eu gosto muito dessa bird Não tem como, cara É muito completa E é muito estilosa E é pura força bruta Aí, no campo subterrâneos As três estão lá embaixo Eu nasci num ponto de muita vantagem Muita vantagem Deve ser uns dois caras ali Aqui dá pra fazer uma Dá pra fazer umas coisas interessantes Aí Ó, eu deixei o menu assim Com várias mandíbulas Assim fica mais fácil De eu dar swap na hora, tá ligado Deixa eu ver se eu posso fazer aqui Usar o arquinho Isso porque o arco foi nerfado Ele não dá hit kill mais Tentar não matar o host Ah, são três, cara Ainda bem que eu não desci ali Senão não ia ter muito pra onde ir Ele vai querer subir Que, que isso é Esse tracking, mano Tá Entendi, tá Nossa Nossa Tá vendo? Se pega a espada Não tem como Como ele vem bufando O maluco veio bufando Que isso É o giras Não tem como Imparável Uh, nice Gosto bastante dessa área Quer dizer, na real É difícil uma área Que eu não goste Todas as áreas São muito legais Só que o mog É meu boss favorito Disparado Olha, ele tá com o escudinho Tem bastante gente pedindo Pra eu jogar com esse escudo Nossa, os cara Os cara tão danado Tá, tem que tomar cuidado Eu não curto muito escudo Vai ser bem difícil De eu chegar Parar Ah, vou jogar de escudo hoje Bem difícil mesmo Tá, eles tão jogando juntinho Posso fazer aqui Cara, você tem um golpe em área Tão bom quanto esse Eu tenho que tomar cuidado Se eu ficar no meio dos dois ali Eu vou ser infinitado Simplesmente Não O cara voa Simplesmente Você vai fugir Você vai fugir Você não vai fugir não Quando os cara tá indo Quando os cara tá indo Eles ficam todos confiantes Assim que morre um já era Mas eles estavam jogando bem Estavam jogando junto Que é o certo, né O carinha do escudo Era muito bom também Ah, na biblioteca Eu gosto bastante daqui De novo, né Eu gosto bastante daqui Mas é, todas as áreas Eu gosto muito Todas as áreas foram Bem pensadas, né Esse que Esse que é o ponto Aqui dá pra fazer uns parkourzinhos Só de falar de parkour O mago tava lá Fazendo parkour No Zulivro Começa daí Acertei os dois Como que eu acertei os dois Ninguém sabe Tá, deixa ele chegar bem perto Fica assim Esperar mais um pouco Aí Ninguém espera, velho Principalmente porque eu tô com arco O cara quer rushar É igual louco Por isso que eu esperei ele chegar bem perto Pra trocar de armas Vamos brincar de maguinho um pouco Pô, sério que acabou o bagulho Acabou a animação bem na hora É que a flecha vai bem devagar Na real Chegar um pouco mais perto E aí, mano Como vai Com essas suas espadinhas, hein Ó É muito bom esse bagulho De desaparecer Esse feitiço assim Que tu desaparece Desgruda a mira do inimigo Então é muito forte isso Porque desorienta pra cacete Melhor aproximar mesmo Ó lá Desgruda a mira dele, sabe Tá, mas aí chega, né, mano Você já mostrou Que você sabe Nossa E aí, mano E aí, mano E aí, mano Vamos conversar Não Vamos conversar, cara Você não precisa Tomar medidas Drásticas Caraca, o cara É por isso que eu gosto de invadir Mano, é muito engraçado